No Tega de Volta galera, Daverson falou hoje sobre uma possibilidade de jogar no Grêmio né, o que ele pensa sobre isso, hoje eu estava lá no jogo e gravei este momento e vou mostrar aqui para vocês, mas antes gurizada, deixa o like no vídeo, te inscreve e vai na aposta ganha. O que? O que é aposta ganha? Aposta ganha gurizada, aqui ó, a melhor casa de apostas lá onde vocês conseguem se cadastrar e ganhar 5 pila para brincar diretamente por lá, tem as maiores cotações, vocês já recebem no Pix muito rápido e cara, tu pode brincar lá simplesmente mano, te cadastrou e ganhou 5 pila para brincar e as apostas podem ser a partir de 1 real. Então vai lá aposta ganha, te cadastra, lembrando eu já tive um green hoje né mano, ontem eu fiz a apostinha no Grêmio, na vitória do Grêmio contra aí o Cuiabá, já venci, já ganhei, meu dinheirinho já está na minha conta, eu vou até mostrar para vocês aqui na tela então, aparecendo a minha aposta que foi resolvida, foi ganhar, botei 90 reais e me voltou 147. Tamo junto, vai lá aposta ganha, ganha dinheiro também, faz uma rendinha extra, tamo junto e bora para o vídeo, bora ver o que o Daverson falou sobre jogar no Imortal Tricolor. Não sei porque isso depende, não depende de mim, depende de mim, apesar do Cristiano, que é o presidente, todo grupo, de todo clube né, então eu tenho que manter meu trabalho pelo chão, tenho contato com o Cuiabá, vou dar minha vida pelo Cuiabá, vou dar o sangue, até o último jogo vou estar lutando até o máximo para que toa para o Cuiabá, o seu devido lugar, que são coisas altas, porque as pessoas acreditam, mas nem se acreditam. O Baldo Similarly, o Cuiabá, o Búbá, o Cuiabá, o Cuiabá, que é o Grêmio para conseguir fazer o mar ou não. O Instituto Montalhante é a nossa forma de jogar, na área dinâmica. Eles conseguiram pôr algumas coisas ali que a gente não conseguiu ter a capacidade de sair. Mas esse é o trabalho que a gente fez. A gente vai manter o pé no chão, a humildade. Eu sou essas quatro derrotas que vai fazer o Puiabá ser o pior time do mundo. E nem são as cinco vitórias que a gente tem que vai fazer esse ser o melhor time do mundo. A gente vai manter o pé no chão, a humildade e reconhecer que o Lino foi um jogo que a gente vem fazendo. A gente voltou aos 80%, faltou 100% para a gente poder voltar a ver os jogos. Cara, eu recebi muita mensagem no seu logremista, me manda muita mensagem. Não só o logremista, como outras equipes também. Como eu falei aqui antes, acho que é o trabalho de toda a comissão, de todo o staff que vem aparecendo. Mas eu estou focado no Puiabá. Eu quero ajudar o Puiabá a fazer o seu devido trabalho, que é ficar na primeira e voar muito alto. Valeu, obrigado. E aí, assim, em breve eu vou estar trazendo o vlog completo do jogo de hoje e mais alguns vídeos. Então fica ligado, já se inscreve no canal, deixa aquele like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!